a cesta casulo voltou e vem comemorar março mês das águas as plantas como nós precisam de água para sobreviver e elas possuem caules ocos por onde essa água é transportada e onde transporte também de nutrientes hoje vamos fazer bolinha de sabão mas de um jeito diferente cada um vai inventar uma forma nova de fazer as bolinhas de sabão nós vamos usar algumas plantas e olha só como ela é o que por dentro dependendo da espessura a bolinha vai sair de um tamanho lembrando que para isso é necessário ajuda de um adulto para fazer os cortes e para saber se a nossa planta não é venenosa lembre que algumas plantas podem nos causar alergias e uma das plantas que nós vamos usar é o bambu o bambu cortando os nós dele por dentro ele também é oco então nós vamos conseguir fazer bolinha de sabão e com o próprio bambu é possível conseguir pessoas diferentes alguns mais finos alguns mais grossos vai depender do bambu que você achar a proporção que será usada será de quatro colheres de sopa de detergente para uma colher de sopa de água e então vamos lá ver o resultado olha só que incrível e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.